Olá, querido. O conceito das duplas de vida, de oração, não é um conceito que é achado somente em nossos dias, ou na melhor das hipóteses no Novo Testamento, as raízes estão no Velho Testamento. Já dissemos que Deus, quando criou o ser humano, falou, não é bom que o homem esteja sozinho. Mas quando Deus chamou, por exemplo, a Moisés e viu ele indeciso, falando, olha, que eu não sei falar, quem vai me ouvir? Deus disse, não, calma, eu vou colocar até o lado um companheiro e ele vai te ajudar. Esse conceito de dois em dois atravessa o Velho Testamento. Um pouquinho mais adiante, quando Moisés e o povo de Israel chegam no limite da Terra Prometida, Moisés manda doze espiões para examinar a Terra Prometida. e manda seis duplas, doze espiões organizados de dois em dois. Por que digo que estavam organizados de dois em dois? Porque uma das duplas, Josué e Kalevi chegaram com um relatório otimista da missão que tinham recebido. Um pouco mais adiante, quando Josué envia gente para inspeccionar a Terra Prometida, também manda dois que se hospedaram na casa de Raabe, na entrada da cidade de Jericó. Davi, o Velho Testamento está formado de duplas. Davi tinha um amigo ao seu lado, um companheiro de vida, de oração. Amós disse, andarão dois se não estiverem de mútuo consentimento. Esse conceito de dois é vital. Numa igreja de três mil, se alguém não aparece o sábado, ninguém percebe. Mas, quando a igreja está organizada de dois em dois em dois, se um não vem, o outro já percebe. Por que não veio meu companheiro de oração? Por que não está aqui? O que passou com ele? Um envia um recado para ele, outro de outro devolve o recado. Ambos se animando, estão estudando a Bíblia, estão orando, cada um está buscando fazer outro discípulo. Essa maneira, esse estilo de viver é divino. Esse é o plano, esse é o sonho de Deus para a sua igreja. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.